...a cura dela e por todos os seus familiares. Hoje, Ana Raio foi vítima da violência. Perdeu seu único tesouro e prometeu encontrar sua filha. Hoje eu te marco, eu levo a papai na aula. Agora, ela está em busca de ajuda. Eu só queria saber se minha filha foi registrada. Como é o nome da sua filha? Maria Lua. E eu não tenho registrado a menina com o sobrenome do pai, não. Segundo capítulo de Ana Raio e Zé Trovão. Hoje, 10h15 da noite, no SBT. Hoje, Ana Raio foi vítima da violência e prometeu encontrar sua filha. Segundo capítulo de Ana Raio e Zé Trovão. Hoje, 10h15 da noite, no SBT. Hoje, 10h15 da noite, no SBT.